Olá, boa noite. Estabilidade de produção da vacina contra a Covid e do IFA no Brasil. Esse é o nosso tema de hoje, fundamental no momento, para traçarmos um cenário do que vai acontecer e com qual velocidade vão acontecer as questões da vacinação, do que depende esse fluxo da produção no Brasil por parte da Fiocruz, por parte do Putantan, o que exatamente o IFA representa nisso, em qual contexto ele está sendo fornecido para o Brasil, é no limite da produção dos fornecedores ou não, é na nossa capacidade de receber perante o cenário mundial, ter uma visão maior e com isso sabermos a velocidade com que as coisas vão acontecer passou a ser fundamental. Já que a velocidade hoje em dia é do interesse de todos para saber o quanto essa situação vai perdurar, o quanto cada faixa etária tem que esperar e o quanto o Brasil pode realmente contar com os cronogramas que são divulgados, os chamados calendários de vacinação. São essas informações que a live de hoje vai tratar, contando com duas presenças que podem nos ajudar muito a esclarecer e dar contexto, que é o Marcos Krieger, que é vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz, e também o deputado federal Fausto Pinato, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado federal que vem se envolvendo nas negociações e no diálogo com a China, num momento muito sensível, lá atrás e agora também, e ao mesmo tempo ele vai procurar fazer o relato e a opinião dele, qual direção, na visão dele, o Brasil tem que trabalhar para construir uma autonomia para a sua produção das vacinas. Você, internauta, sempre conosco, o Carlos Fidelis aqui sempre primeiro a marcar presença, muito obrigado, Carlos Fidelis, que é da direção da ASFOC, dessa projeto de lives e painéis, sempre trazendo temas de saúde pública, de iniciativa da ASFOC. E para abrir aqui, dar o boa noite, vamos chamar a direção da ASFOC, o vice-presidente Paulo Garrido e a presidente Michele Alves, começando aqui pelo Paulo Garrido, logo depois a presidente, para dar o boa noite, e começarmos a sequência, então, com os nossos convidados. Boa noite a todos e todas, boa noite Sérgio, Michele, Krieger, deputado federal, presidente da Frente Brasil-China, deputado Fausto Pinato, todos os que estão nos assistindo, é mais um debate importante que a gente inicia hoje, e eu queria iniciar colocando algumas questões bem iniciais, hoje, a ASFOC, nossos caixadores da Fiocruz, teve uma agenda muito importante no Congresso Nacional e também no Fórum Ampliado dos Servidores Federais, e que a gente tratou lá também a questão da pauta do Congresso. E a gente tem a PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa, que nós temos uma posição de adiar esse debate, que não é um debate que deva ser realizado no momento da pandemia, e nesse formato agora é virtual, tem prejudicado o debate com a sociedade. Então, eu queria colocar isso, porque, no nosso entendimento, também o Estado, o sistema único de saúde, a capacidade do Estado, a atuação do serviço público e dos servidores, foram fundamentais, têm sido fundamentais no combate à Covid-19. Então, nesse momento, não devemos criar, desestabilizar esses profissionais. Então, acho que é importante colocar isso. E vamos aqui, a gente segue o debate, tem outros elementos para serem colocados, só aí uma primeira intervenção. Obrigado. Obrigado, Paulo Garrido. E agora, a presidente da ASFOC, a Michele Alves. Boa noite, Michele. Obrigado por estar mais uma vez conosco. E esse tema tão importante é bem do momento do Brasil, para saber o que vai acontecer aqui para frente. Boa noite, né, Sérgio, e a todos... Todas e todos e todos internautas que estão nos assistindo. Boa noite, Paulinho. Também gostaria de saudar aqui e agradecer já de antemão a participação do vice-presidente da Fiocruz, doutor Marcos Krieger, e ao deputado federal, Fausto Pinato. É um tema que acho que o Brasil, hoje, todo mundo tem falado, né? Então, os brasileiros aprenderam de fato o que é a IFA, mas eu acho que é importante a gente também destacar como é que está esse cenário aqui no país também, né? Então, o Brasil, ele é o principal mercado farmacêutico da América Latina. E apesar de posição de destaque, o país produz somente cerca de 5% do insumo farmacêutico ativo, né? O IFA, comparado ao total importado. E há 20 anos atrás, produzíamos 50% do IFA consumido aqui. E estamos nessa situação devido à falta de investimentos em ciência, tecnologia e inovação. E com a pandemia, né? Então, a gente tem conhecimento de que 15 grupos científicos aqui no Brasil estão desenvolvendo uma vacina, né? Contra o coronavírus e receberam em torno de 15 milhões de reais do governo federal. Enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, injetaram 1 bilhão de dólares apenas na vacina da moderna. Então, hoje estamos assistindo a nossa dependência da China para a obtenção dos IFAs, tanto para a produção das vacinas da Fiocruz, quanto do Butantan. E o Brasil, né? Ele participou ativamente da criação do BRICS, um bloco que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Um bloco que reúne produtores importantes de vacinas, insumos e medicamentos. Um bloco que reúne países como China, Índia e Rússia, com fortes investimentos em ciência, tecnologia e industrialização. Tanto que a gente vê aí China e Rússia com vacinas da Covid-19. A China, por exemplo, produz praticamente tudo, né? Dá máscara até respiradores, insumos para vacinas e muito mais. E feitas essas constatações, né? Gostaríamos de movimentar o debate, óbvio, né? Após a explanação dos nossos convidados, com algumas perguntas. Eu vou fazer essa, né? Aí depois a gente amplia o debate após a explanação. Então, o que que os senhores... Os senhores não acham que estamos perdendo o bonde da história em termos de investimento em ciência, tecnologia, inovação e industrialização? Os cortes no orçamento de ciência e tecnologia permitem que o país acompanhe os avanços nessas áreas? Então, isso aí é para iniciar esse nosso debate, que com certeza é de suma importância para o momento que a gente está passando. E a gente vai aí ouvir, né? Os nossos convidados de hoje. Obrigado, Michele. Já deixou algumas questões aqui centrais no ar. E vou chamar agora os nossos convidados, começando pelo deputado Fausto Pinato, deputado do PP de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar Brasil-Chino, deputado sempre muito gentil em atender os nossos convites. Bem-vindo, boa noite, deputado Fausto. Vou pedir só para o senhor liberar o microfone, aqui embaixo na interface. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu grande amigo aí, o Paulo, a Michele e o Sérgio, né? Eu já estou virando freguês, Sérgio. Exato. Aqui, os nossos servidores, né? Do Oswaldo Cruz, nossos heróis, né? Da Fiocruz, é assim que deve ser chamado, heróis, né? Que estão aí com uma grande esperança, né? Do combate à nossa pandemia, da pandemia mundial. Queria primeiro agradecer em meu nome, em nome da minha família, em nome do Estado que eu apresento, em nome de todo o país, o esforço de todos vocês, que não estão medindo esforço, apesar das dificuldades, como disse a nossa vice-presidente, né? Dos investimentos em tecnologia e inovação, eu venho falando isso faz tempo, desde o começo da pandemia, né? Da questão de autossuficiência, outras pandemias virão, nós temos que estar preparados nessa questão, né? Vejo que a pauta BRICS realmente não foi prioridade desse governo, pelo contrário, ela foi boicotada até recentemente agora, foi liberado 5 bilhões do combate à pandemia, e nós deveríamos fazer um apoio financeiro de 300 bilhões, o qual não foi feito, sendo que o presidente, nessa gestão agora, é um brasileiro, né? E nesse bloco, né? Tem a China, tem a Rússia, mas tem a Índia também nesse sentido, né? E tem tudo a ver, porque é um bloco desse, que tem três países, que tem essa tecnologia, né? Que faz parte da questão do continente africano também, que foi vítima de várias pandemias, ebola, etc, etc, e o Brasil, que é o carro-chefe aqui da América Latina, nesse sentido, poderia realmente, se tivesse uma ação diplomática com menos ideologia, vamos dizer assim, deixar bem claro, né? Quando a questão é doença, não tem esquerda, não tem centro, não tem direita, tem pessoas, né? Mas, infelizmente, os extremos nesse país, de certa forma, levaram à irracionalidade e, acima de tudo, à falta da coerência e à crença ciência, né? E que isso sirva de exemplo, né? Que essa vacina não pode ser politizada, que a ajuda venha de onde for, tá? Eu queria dizer que eu sou de centro-direita, mas eu não tenho nenhum problema em discutir com pessoas de esquerda, né? Estou tendo uma dificuldade muito grande que é a sala extremista de direita, justamente porque, primeiro, eu não sou democrático, né? Não aceito o debate franco, a discordância pontual e, acima de tudo, a racionalidade, né? Vemos aí que é lógico a interferência na maior democracia americana que foi feita pelo Eduardo Bolsonaro, ministro das relações exteriores, briga na Argentina, ataques desnecessários com a China, né? Eu, até, há 15 dias atrás, eu fui presidente da Comissão da Agricultura também, né? Eu entendo que, quando a questão é dinheiro que entra no Brasil, ou tecnologia, ou interesse do país, nós não devemos ter ideologia, mas sim ter racionalidade e ver o que é importante para o país, né? A gente vê aí, veiculado na mídia, que foi barrada a vacina russa, enfim, agora é importante, né? Vocês até aí, eu queria até fazer aqui um agradecimento à China, e hoje mesmo, amanhã mesmo, eu vou ter outra videoconferência, é importante, eles também passaram os dados aqui, eu queria dividir com vocês, se vocês me permitirem, que, né, porque a saída do Ernesto teve outro ataque, falando que tinha lobby chinês disso, atacaram uma senadora, enfim, mas eles deixaram bem grave, deputado, estamos trabalhando para aumentar ainda mais a nossa comparação da vacina, mas é importante acompanhar que estamos fazendo muito em relação da nossa amizade, já entregamos ao Brasil 40 milhões de Coronavac, 6 milhões de doses prontas para insumos, para produzir 34 milhões no Brasil, entregamos também insumos para produzir 38 milhões de doses da AstraZeneca, ou seja, até agora, né, que está caminhando, 78 milhões de vacinas foram disponibilizadas, ou serão, né, nesse caminhar ao Brasil pela China, com a participação chinesa, isso é que tem sustentado o PNI, né, e eu vejo aqui nas redes sociais, sustentada pelo Eduardo Bolsonaro, ataques dioturnamente, né, em relação à China, que é essa área extremista, eu vejo isso como uma tremenda irresponsabilidade, eu não vou entrar no inteirinho, eu aplaudo muito o Bolsonaro quando aproximou dos americanos, né, que há algum tempo a esquerda ficou afastada, né, mas não era com os americanos, na verdade, é uma seita Trump, né, de divisão, até no meio de uma desgraça, que é uma pandemia, desculpa a palavra, mas é essa, todo mundo está sofrendo, tem um amigo próximo, ou um parente que passou por isso, outro até perca-se, né, então vejo com muita irresponsabilidade, né, eu queria dizer que a questão do IFA é uma questão importante, porque nós sabemos que outras pandemias virão, né, e o Brasil tem que estar pronto para poder se defender, né, nós temos condições, nós temos laboratórios capacitados para isso, né, que possam, inclusive, ser mais capacitados, né, mas para isso precisamos prepará-los financeiramente, tecnicamente, fazendo convênio, parcerias, dando importância a plataformas que foram esquecidas, ou não são nem levadas a sério, como é a questão dos BRICs, né, então eu queria que para mim pediu apoio de vocês, porque quando se fala hoje do Butantan, da Fiocruz, né, com certeza vocês são a esperança de 210, desculpa emocionar, que eu até perdi alguns amigos, 210 milhões de brasileiros, né, e não quero saber quem está aí, se é de esquerda, 700 ou se é de direita, eu tenho certeza que todo mundo vai cumprir um papel como patriota, e eu fico muito triste de ver, no momento de tanta desgraça, né, se tentar falar de golpe, de querer se achar culpado, que o dinheiro foi para cá ou para lá, isso é um absurdo, né, um líder tem que liderar, um líder tem, de certa forma, tomar as decisões, era hora de estar todo mundo verticalizado, cientista, presidente, governadores, prefeitos, né, vamos deixar a eleição para a eleição, né, a gente vem perdendo gente, o desespero é muito grande, vem da região pobre, do estado de São Paulo, muitas vezes não consegue transferência, amigos, até com condições financeiras, e isso, de certa forma, vem me incomodando muito, tá, e me deixando com muita raiva desse Eduardo Bolsonaro, que quer usar, talvez, para ser filho do papai, para chantagear e sair fora da racionalidade, mas eu queria dizer para todos vocês, existe parlamentar com coragem, que vai defender o interesse do país, eu não sou comunista, e para mim não interessa ser comunista, parlamentarista, é ditadura, qualquer país que possa ajudar a salvar vidas, deve ser priorizado as relações diplomáticas, e acima de tudo, o presidente deveria estar liderando junto com o seu seler, e seu filho, calar a boca e parar de atrapalhar, porque graças à irracionalidade, de não acreditar na pandemia, de não acreditar na ciência, de brincar, de desenhar, estamos com 300 mil mortes, hoje chegamos a 3.600 mortes, e isso, de certa forma, não vai ser recuperado, desculpa o desabafo, mas o meu tom é muito sincero, e dizer que, obrigado, obrigado a vocês, e não vamos desistir, independente de interferência. Obrigado, obrigado a participação inicial, deputado Fausto Finato, realmente, é muito bom lhe ouvir, justamente porque a temperatura de quem está ali no centro da política, está no caldo do Congresso, na relação com o poder, na atenção de forças, é uma adrenalina muito grande, acredito, pelas aspirações, porque os deputados sabem o que está acontecendo nas suas bases. A gente já volta, e aí, queremos ver o que pode se fazer hoje, justamente para progredir, em cima dos números que a Michelle, presidente da Foco, falou, sobre IFE, etc., o que a gente pode construir nesse sentido, e o que justamente, os trabalhadores, servidores da Fiocruz, pesquisadores, podem ajudar e colaborar, nessa direção. Já lhe retorno a palavra, vamos trazer agora, para uma participação inicial, Marcos Krieger, Dr. Marcos Krieger, que é vice-presidente de produção e inovação, que é vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz, já um rosto muito presente, aí, em tudo que é noticiário, band news, globo news, CNN, eu ligo de vez em quando, lá está o Marcos Krieger, porta-voz muito importante hoje, ainda bem que temos essa possibilidade de poder ouvir diretamente das pessoas envolvidas, que estão liderando e conduzindo o processo, o que ocorre através da voz delas. E aqui é mais um espaço importante, mais especializado ainda, para a base da Fiocruz e outras carreiras públicas. Marcos, o que pode dizer sobre o tema de hoje, o que pode partilhar de pensamento e reflexão sobre esse desafio, será que é o momento que vamos ter estabilidade de produção de vacinas e um fluxo do IFA para o Brasil, primeiro do ponto de vista importado, e depois a gente aborda a questão de aumentar a produção do IFA aqui. Boa noite, Marcos, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite, e só lembrando-se de liberar o seu microfone. Ok, muito obrigado pela lembrança de liberar o microfone, e queria aproveitar e dar boa noite para todos os colegas, o deputado Falso, também para a presidente Michele, o vice Paulinho, Sérgio, muito boa noite. Eu vou tentar trazer algumas considerações sobre esse importante debate que nós vamos ter a oportunidade de travar durante o dia de hoje. Em primeiro lugar, acho que a gente precisa comemorar esse momento onde nós estamos saindo de um início da produção, de ainda termos algumas incertezas sobre a própria chegada da IFA, o processo de pré-aceleração e aceleração da nossa produção na Fiocruz, os lotes que são necessários para a obtenção do registro, e celebrar que durante esses últimos 20 dias aí nós tivemos o registro definitivo da nossa vacina junto à Anvisa, que vem se somar ao registro que essa vacina já tem, por exemplo, na OMS, na Comunidade Europeia, no Reino Unido, isso corrobora os dados que foram obtidos nos ensaios clínicos sobre a segurança e a eficácia dessa vacina. Além desse fato muito importante, nós tivemos também o início das entregas dessa produção feita na Fiocruz. Os primeiros lotes foram lotes menores, são os lotes que a gente usa para fazer a validação desse processo. Nós entregamos já cerca de 1 milhão e 800 mil doses desse momento de pré-aceleração. Essa semana que nós estamos agora, vamos entregar um quantitativo já superior a 2 milhões de doses e já temos produzido mais de 11 milhões de doses dentro da Fiocruz, que vão ser entregues aí nas próximas semanas. Nós vamos ter agora o compromisso da Fiocruz é ter uma transparência da previsão das próximas 3 semanas, porque isso reflete o hiato que nós temos entre o final da produção e a liberação dos lotes, porque nós temos que fazer o controle de qualidade. Então, embora já tenhamos produzido esses 11 milhões, só entregamos cerca de 2 milhões que foram submetidos a esse rigoroso controle. Bom, esse é o momento importante. Então, a gente vai sair aí de uma entrega de 4 milhões de doses aí nesse início, nesse primeiro mês, com as 2 milhões de doses de semana, para mais de 20 milhões de doses em abril e já temos garantidos no Brasil, como foi até mencionado, já recebemos aí quase 40 milhões de matéria-prima para produzir, o equivalente a 40 milhões de doses, na verdade, recebemos matéria-prima para produzir o equivalente a 40 milhões de doses. E, com isso, nós temos aí uma garantia até maio, estamos quase com metade do quantitativo dessa primeira etapa do nosso projeto, que é a etapa onde nós fazemos o processamento final, que é uma etapa bastante complexa também, envolve formulação, o envase estéreo e todas as etapas de controle de qualidade, mas que serão muito importantes para a nossa segunda etapa, onde nós vamos incorporar também a produção do insumo farmacêutico ativo no Brasil. É claro que a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição tecnológica e a transferência de tecnologia sempre esteve como uma das grandes prioridades em todos os nossos projetos, inclusive no projeto da vacina contra a Covid. Mas, nesse cenário, nós, quando iniciamos o projeto aí, em meados do ano passado, não tínhamos nem certeza que teríamos uma vacina em tão pouco tempo. Muitas pessoas, muito importante na indústria, diziam que seria impossível desenvolver uma vacina em menos de dois anos, mas nós acreditamos que era importante nos prepararmos para o cenário que estamos vivendo hoje. Existe uma carência mundial de vacinas, você conta nos dedos de uma mão os países que já conseguiram vacinar mais de 10 milhões de pessoas, como o Brasil já conseguiu fazer, nós estamos apenas no início das nossas entregas e esse cenário era previsível porque nós tivemos a mesma situação com máscaras, com equipamento de proteção individual, com testes diagnósticos, com respiradores e nós tínhamos a convicção que era importante mobilizarmos essa nossa capacidade industrial. Então, acho que uma das coisas importantes que nós temos que tirar dessa pandemia como um legado de uma situação tão dramática é realmente uma reflexão sobre a produção estratégica nacional. Essa sempre foi uma bandeira da Fiocruz, a defesa do complexo econômico-industrial da saúde, mas agora acho que a gente tem que reforçar porque nós, assim como outros países do mundo, tivemos e enfrentamos esses problemas de escassez e competição global pelos mesmos insumos. Bom, para avançar nesse debate, a gente teve, então, essa mobilização inicial da produção com a IFA disponibilizada pela AstraZeneca através da produção na China de uma empresa que foi contratada, o Ushi Biologicals, mas ao mesmo tempo e de forma quase que simultânea, estamos avançando a produção nacional do IFA também. Já compramos todos os equipamentos, estamos finalizando as instalações dessa nova planta que vai ser operada por biomanguinhos, que só foi possível porque nos últimos anos, mesmo frente às grandes dificuldades que nós enfrentamos, houve uma decisão da Fiocruz e de biomanguinhos de investir na sua área finalística, na sua área de produção, através das parcerias de desenvolvimento produtivo no campo dos biológicos e essa infraestrutura pode ser rapidamente mobilizada e estaremos agora no mês que se inicia aí, nessa semana, no mês de abril, já com a agenda da Anvisa para visitar essas instalações que estarão finalizadas para que a gente receba, então, o certificado técnico operacional, o CTO, e comece a produzir o insumo já no mês de maio. É lógico que a produção do insumo não significa a liberação imediata, a gente precisa fazer cinco ciclos de produção, de controle de qualidade, mas esperamos um desafio muito grande que nós esperamos conseguir vencer, que nós tenhamos a condição de articular as duas etapas do nosso projeto, a primeira com o IFA fornecido pela AstraZeneca através, então, da empresa Uchi Biological e articular no segundo semestre com a entrega da vacina 100% nacionalizada e nossa estimativa é conseguir entregar 200 milhões de doses nesse ano. Esse é um desafio gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, a Fiocruz é o maior produtor nacional de vacinas, ela produz 10 das 19 vacinas do PNI e produzimos aí ao redor de 110 milhões de doses de vacina por ano. Só da vacina de Covid nós vamos ter que produzir mais de 200 milhões de doses, sem abrir mão da produção das 110 milhões de doses das nossas outras 10 vacinas. Então, nós vamos ter que triplicar nossa capacidade de produção num ano e poder fazer essa entrega. Então, é um desafio muito grande que a gente está com muita confiança de poder executar ele nesse tempo e esperamos aí durante o dia de hoje poder avançar em algumas discussões aprofundamente sobre esse projeto tão emblemático. Obrigado, Marcos Krieger. Vamos ver se o deputado ele saiu uma... São um pouquinho dos bastidores aqui ver se ele já retorna, deputado Paulo Spinato. Marcos, eu queria entender... Nós temos algumas perguntas gravadas, inclusive de colegas da Fiocruz, que a gente já vai colocar, está aqui o deputado Paulo Spinato, mas antes eu gostaria de entender algo do ponto de vista técnico e algo do ponto de vista político. Essa questão do fornecimento da IFA, digamos assim, que pareceu no início que derrapou, não estava fora dos prazos que se previa, tanto Fiocruz como Butantan. Isso ocorreu, para a gente ter clareza, porque os fornecedores da China tiveram um volume de pedidos acima, guardaram para a produção própria, ou, na medida em que tiveram rusgas diplomáticas com o Brasil, não se sentiram tão queridos, foram deixando para depois. Eu queria uma visão política do deputado e depois uma visão técnica do Marcos. Você pode restringir a pergunta que eu estava falando? Tranquilo. Deputado, o que eu estava perguntando é o seguinte, aqui no início, o fornecimento do IFA, da IFA, sinceramente, até eu tenho, eu não sei qual o gênero correto, depois, Marcos, até me corrija aí, mas o fornecimento no início foi difícil porque derrapou, digamos, começou a não chegar, espaçou por questões técnicas da produção da China, porque houve uma super demanda no mundo e eles também tinham que produzir para eles, ou porque colocaram, já que houve algumas rusgas diplomáticas com o Brasil, se por acaso deixaram o Brasil para depois. Qual foi a sua visão, ainda mais, deputado, que o senhor tem, assim, a visão dos bastidores, né, da relação mais quente entre Brasil e China? Ó, primeiro que, infelizmente, que essa fábrica de fake news, né, infelizmente, não é se dita a verdade. O que aconteceu, na verdade, é que com a influência do seu Trump, né, vamos lembrar da época quando surgiu a pandemia que nem se falava de vacina, né, que todo mundo estava buscando máscara e respiradores, né, o nosso governo fez uma campanha que era uma gripezinha, que não ia ter nada disso e tal, né, que o vírus era chinês, enfim, o Trump mandou os cargueiros lá buscar máscara e respiradores. Bom, esse foi o primeiro erro do governo federal. Segundo, desdenhou a pandemia, né, desdenhou a pandemia, achou que não precisava fazer lockdown, não precisava fazer distanciamento, não precisava usar máscara, enfim, não trabalhar e tal, tal, dividiu a população. não tomou medidas, vamos dizer, preventivas, né, nesse sentido. Se não fez isso aqui, você imagina se o ministro da Saúde e das relações exteriores procurou se antecipar, ou seja, ó, essa pandemia vai chegar, né, vamos começar a antecipar, vamos começar a procurar insumos, etc, etc, vamos fazer investimento na Fiocruz, do Butantan, enfim, qualquer laboratório que não interessa de onde vem a cura, tomara que venha de mais laboratórios, né, nossos heróis já temos aí da Fiocruz e do Butantan. Então, eu acho que primeiro foi isso. E eu acho que a China não tem interesse nenhuma em prejudicar o Brasil, até porque nós temos um agronegócio, somos o maior parceiro comercial deles no agronegócio, não é isso ou não? Então, eu vejo que a China até tem muita paciência, né, e graças a Deus sabe que saiu a posição particular de uma ala ideológica que o presidente dá muito valor, né, leia-se filho. Então, nesse sentido, eu acho que, de certa forma, atrasou um pouco, né, e depois foi a questão, nesse sentido, teve os embates políticos, ou seja, decisão do Supremo falando que os governadores poderiam tomar precauções, enfim, liberou muito dinheiro, ser um plano estratégico, porque aqui eu não quero culpar o governo federal, que liberou dinheiro mesmo para os estados, mas não tinha, sei lá, não tinha um protocolo, né, de como se seguir, né, um protocolo único nesse sentido, né, e ficou naquele debate político, vão para a rua, vão fechar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, né, nesse sentido. Eu entendo que a China já nos ajudou, vai nos ajudar, já tivemos várias videoconferências, amanhã eu vou ter outra videoconferência com o presidente das Relações Exteriores, Aécio Neves, estive na Embaixada da Rússia, da Índia, né, e para nós pouco importa, nessa hora agora nós temos que estar ligando aí, ligando para os Estados Unidos, parabenizar o Ministro da Saúde, né, que está pedindo milhões de emprestados, não é só criticar, não é isso não, parabenizar o Ministro da Saúde que, primeira coisa, vamos fazer o distanciamento, vamos usar máscara, não é isso? Nesse sentido, né, porque a coisa mais difícil que tem, eu acho que, se eu fosse médico, mas eu tenho primas que é médicas e tal, e eu vejo aí o desespero, a gente nunca quer que morre, mas quando, se acontecer de morrer, mas só foi entubado, tinha um remédio e tal, tal, isso dá um sentimento de alívio, fizemos tudo que podia fazer, o duro quando a gente morre por falta de insumos ou equipamentos adequados que poderiam, de certa forma, ter salvado aquela vida. Então, eu vejo que isso atrapalhou muito o Brasil, e acima de tudo, a pandemia é uma guerra, é uma guerra que deve ser combatida por todos nós, e numa guerra, um país só vence, né, quando ele, de certa forma, está unido, e não dividido. Esse espírito de divisão implantado para essa ala olavista, com todo o respeito aqui que foi dito ao Marcos, eu entendo que o Brasil evoluiu muito, graças a vocês, graças ao povo brasileiro, que é um povo herói e tal, mas o Brasil até então era a oitava economia do mundo, do agronegócio, uma boa relação com todos os países, aí interferiram na eleição americana, toda hora ataques necessários na China, e até países que eles copiam, no caso de Israel, que está em primeiro lugar aqui em vacinação, depois vem o Reino Unido, depois vem o Chile, nós não somos o Chile, nós somos muito maiores, muito mais fortes que o Chile, então não venha dizer que o Brasil está no patamar dele, que não está, Marcos, desculpa, o Brasil poderia estar muito melhor e muito melhor posicionado, se não fosse as brigas desnecessárias, se fosse uma diplomacia agindo com racionalidade, se tivesse, quando começou a pandemia, e já aporte financeiros, vocês, de certa forma, podendo se antecipar nesse sentido, tendo mais autonomia, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, os laboratórios públicos e privados, juntamente buscando as relações diplomáticas para que possamos, de certa forma, ter trabalhado antecipadamente a prevenção, o distanciamento e também a produção de vacinas, álcool em gel, enfim, todas umas questões que em determinado momento ficou fechado. das vezes, é uma questão de Manaus, chegaram a fazer campanha para o pessoal e para a rua, depois pegaram essas cepas, dividiram em um monte de estado, inclusive Rio de Janeiro e tal, onde se causou um caos, me desculpa, houve crime de responsabilidade, sim, crime de responsabilidade, um ministro general, que de certa forma, aceita uma ordem ilegal, com todo o respeito, que eu tenho por ele, que não é culpa dele, mas deveria ter pedido demissão como pediu o Mandetta. Agora, eu não entendo, eu entendo que a China não tem retaliação, a Índia, não está fazendo o papel dela, o problema é que a China tem 1 bilhão e 400 bilhões de habitantes, os Estados Unidos estão no papel dela também, vai vacinar primeiros deles, não é isso ou não? O que faltou, na verdade, foi um comando, e quem não quis comandar no começo isso, foi o governo federal, que depois se apropriou da Coronavac, foi atrás da Fiocruz, essa é a verdade, a verdade tem que ser dita, gente, erros são cometidos e tem que ser repreendidos. O deputado Fausto Pinato, Marcos, até o Carlos Fidelis, ele coloca aqui, faltou articulação, faltaram bons exemplos, sobraram, ainda continuam sobrando ações e omissões. Agora, é que a gente sabe que numa produção de qualquer produto, imagino eu ainda produto farmacêutico que é mais complexo, que tem que passar por uma série de etapas de regulação, testes, etc., fazer a máquina rodar, a esteira girar, é uma das últimas etapas, até lá demora um bom tempo, onde tem tratativas, tem regulações, e para poder ter os componentes de produção, como qualquer produto, precisa ter um grande acerto com os fornecedores. Quando é de país para país, de poder público para poder público, a gente sabe que a força política também muitas vezes pode acelerar ou pode atrasar. Alguns, inclusive, dizem que é essa diferença, digamos assim, que a máquina do Butantan, nessa direção, estartou um pouco antes com um pouco mais de apoio político. E que a máquina da Fiocruz, maior também, mais complexa, sem dúvida alguma, mas faltou, teria faltado um pouco de apoio político, ou seja, a Fiocruz, ela ficou um pouco mais sozinha no caminho técnico e para soluções emergenciais, a força política é necessária. Você acha que, de alguma maneira, isso tem sua razão, ou você acha que também a vinda dos lotes de IFA não tem a ver com isso, tem a ver com a dificuldade de produção mesmo, aumento exponencial de demanda, qual a sua visão? Então, em primeiro lugar, sem entrar no mérito político, do enfrentamento à pandemia, que eu acho que a gente tem várias ferramentas, que a vacina é mais uma delas, a gente poderia discutir sobre outras medidas que poderiam ser tomadas. Em relação às vacinas, eu gostaria de, primeiro, salientar um grande efeito da humanidade. Nós tivemos aí uma revolução tecnológica do desenvolvimento de vacinas num tempo rápido, com novas plataformas tecnológicas, e a gente entende, não vou dizer nem que seja a ansiedade, mas a necessidade que o Brasil tem em receber as vacinas da forma mais célebre possível. E, se nós formos ver o que está acontecendo hoje, nesse campo específico das vacinas, a gente pode ver que nós estamos aí mais ou menos num prazo que era um prazo até certo ponto difícil de ser alcançado. A diferença entre os processos, as vacinas, entre o Butantan e a Fiocruz, eu não vou me ater aqui, mas eu acho que estão mais ou menos no mesmo tempo. Nesse primeiro momento, o Butantan teve aí uma frente um pouco maior, principalmente nessas últimas duas semanas. a Fiocruz vai ter uma frente maior nas próximas duas semanas. E eu acho que o importante é que nós temos aqui no Brasil algumas instituições que vão nos auxiliar a passar por um momento tão dramático. Não tenho dúvida que os produtores públicos vão ter um papel importante. O nosso Programa Nacional de Imunização também vai ser um dos alicerces, assim como a nossa autoridade sanitária, a Anvisa, que vai garantir que os produtos que sejam entregues para a nossa população tenham altos padrões de segurança e que sejam realmente úteis no enfrentamento da pandemia. Em relação à entrega das vacinas, à chegada do IFA, nós tivemos realmente um atraso, um atraso que foi aí de 15 dias. 15 dias num projeto normal, ele seria passado despercebido. Mas 15 dias numa pandemia com a gravidade que nós estamos enfrentando agora, realmente é um período que a gente tem que lastimar mesmo que tenha ocorrido esse pequeno atraso, mas que, frente à complexidade do projeto, desde o início a gente dizia, olha, nós vamos estar entregando vacinas em março, pode ser 15 dias antes, pode ser 15 dias depois, mas era importante que a gente tenha a dimensão da complexidade. E, em particular, nesse primeiro atraso que nós tivemos no IFA, é muito importante que a gente diga que agora nós já recebemos mais de quase metade do IFA que nós vamos utilizar, nós tivemos o primeiro pedido num período onde a Anvisa não tinha dado ainda o certificado para a planta que tinha acabado de ser vistoriado em dezembro. A vacina não tinha registro em nenhum lugar no mundo. E, em adição a qualquer problema diplomático, qualquer problema local que nós tenhamos aí auxiliado a criar alguma dificuldade, existia por parte da China também um cuidado muito grande em qualquer tema que fosse relacionado à Covid. Até porque, em muitas narrativas, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, a China era, de uma forma até leviana, acusada de ter uma... É um tema delicado para a China e eles não queriam mandar, por exemplo, uma IFA de uma fábrica que não tinha ainda o registro da Anvisa e a Anvisa não desse o registro e a criar mais uma situação desagradável para eles. Então, é importante que a gente coloque que existiam nuances que não existem mais e que todos os esforços foram feitos e nós pedimos auxílio para os diplomatas, os diplomatas brasileiros na China nos ajudaram, pedimos ajudas para a OMS, para todos os nossos parceiros e eu acho que esse esforço foi justificado porque, sem dúvida alguma, vai ser muito importante que a gente tem aí nos próximos meses condições de entregar esse quantitativo para a nossa população. É importante que a gente saliente a complexidade de todo esse processo, mas também que a gente celebre a grande vitória da ciência em geral e a grande vitória que o Brasil pode ter nesse momento de conseguir, frente a uma dificuldade gigantesca que todos aqui mencionaram, ainda conseguir sustentar com base nesses pilares que eu mencionei, um programa nacional de imunizações que vai ser tão importante para a sociedade brasileira. Obrigado, Marcos Krieger, estamos conversando hoje nesse painel live das Fox sobre estabilidade e produção da vacina e do IFA no Brasil. Vamos agora ter a participação pré-gravada de altos quadros qualificados da Fichel Cruz, é bom, deputado, que o senhor também escute aqui e para logo depois a gente comentar. Vamos ter a participação gravada, primeiro do Carlos Gardelha, que é coordenador de assuntos de prospecção da Fichel Cruz, foi prospectado a comentar o nosso tema de hoje, do Paulo Busch, coordenador do Centro de Relações Internacionais da Fichel Cruz e logo depois do Pedro Barbosa, que é diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que também faz parte da Sociela Fichel Cruz. Eu vou colocar os três na sequência, a gente pode logo depois comentar o todo, ok? Vamos lá nessa janela de participação externa pela primeira vez e agora é sempre possível ter participações pré-gravadas também. Vamos lá, começando então primeiro pelo Carlos Gardelha. Eu gostaria de saudar as fotos por esse importante debate nesse tema central e perguntar aos nossos panelistas que lições a China nos dá para poder desenvolver a tecnologia e inovação que a população precisa e quais são os nossos grandes desafios. Inicialmente, eu queria dar os meus parabéns para a SFOC pela excelente sequência de lives, de webinars que está fazendo, esclarecendo a população brasileira. Parabéns. Parabéns por esse evento também de hoje sobre a estratégia da estabilização das vacinas, da produção de IFA, etc. Eu queria então fazer essa pergunta. O quanto nós vamos ter que, garantindo as IFAS, trabalhar também em identificar se essa, nossa, as novas variantes que estão se acumulando no mundo pela quantidade muito intensa de replicações do vírus na contagiosidade grande que ele tem, o quanto essas vacinas e, portanto, as IFAS terão que ser adaptadas a essas novas variantes e qual a possibilidade de nós, aqui na Fundação Oswaldo Cruz, fazermos isso em relação à variante brasileira que surgiu no Amazonas, em Manaus, enfim, aparentemente, e que está ameaçando não só a nossa população no Brasil, como está ameaçando também outras partes do mundo, assim como as novas variantes que estão surgindo em todas as partes. Obrigado. Boa noite. Não, de imediato, parabéns às FOC por mais essa iniciativa e pelo conjunto de painéis e debates que as FOC vêm promovendo. Então, parabéns. E parabéns aos painelistas também. Eu gostaria de deixar aqui uma pergunta acerca do tema e, especificamente, em quanto o papel que esta plataforma da Covid em biomanguinhos contribui não apenas para a estabilidade da produção da vacina, mas como ela pode contribuir para o desenvolvimento e para o processo produtivo de outras vacinas. Eu sei que essa plataforma tem um potencial muito grande. Eu queria ouvir isso em especial do nosso vice-presidente Marco Cris. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado Paulo Bus, muito obrigado Pedro Barbosa, muito obrigado Carlos Gadeira. Ficaram algumas questões no ar. Cris, tenho perguntas específicas para você, até eu tenho uma curiosidade, quer dizer, essas variações das cepas, a adaptação da vacina, vou chamar aqui o deputado, vou chamar também a Michelle, presidente das FOC também, Cris, essas adaptações das cepas, adapta o processo, o IFA, a IFA tem que ser adaptada aqui ou não, adaptada lá, ela pode ser manipulada aqui, você pode esclarecer? Sim, certamente, eu acho que primeiro vamos esclarecer o que são essas variantes de preocupação, nós temos num vírus desse tipo de vírus, que é um vírus que tem na sua informação genética uma molécula de RNA, um acúmulo de mutações muito grande, algumas dessas mutações, elas são chamadas de mutações de preocupação, que elas estão associadas a essas variantes de preocupação, e como que a gente define elas? Porque a gente consegue identificar que essas variantes, logo após o seu surgimento, num período de tempo muito curto, elas estão presentes na maioria dos casos que são identificados, ou seja, elas parecem ter uma vantagem competitiva em relação à população de vírus que existia em determinada região, e elas ocupam esse espaço, indicando de uma forma indireta que elas têm uma maior capacidade de transmissão. Então, hoje, a gente tem certeza que as variantes de preocupação, elas são assim chamadas, nós temos a da Inglaterra, a da África do Sul, do Brasil, e agora uma caracterizada também na Califórnia, são os quatro principais, elas têm essa capacidade de realmente transmitir de uma maneira mais rápida, e nós estamos vendo aí no Brasil, isso é claro, que essa variante, essa transmissão maior, teve associada com o maior número de casos, o maior número de mortes, o maior número de ocupação de leitos, então, realmente, é uma preocupação muito grande. O que nós temos que saber é se essas mutações, elas vão interferir na resposta imune que foi induzida, tanto pela infecção natural, quanto pelo as vacinas, e essa é uma resposta que a gente está indo estudando, existem evidências que algumas das vacinas sofrem menos impacto para essas variantes, algumas sofrem mais, o que nós fizemos aqui foi estudar a variante brasileira em relação à vacina da Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford, e vimos que a resposta estimulada pela vacina, ela se mantém nos mesmos patamares do que a resposta para a cepa original do vírus, Sarkov-2, e também tivemos aí indícios de que um tipo de resposta específico associada a essas vacinas de nova geração é menos afetado por essas variantes. Mas aí é muito importante que a gente tenha muito claro que nós precisamos investir pesadamente na avaliação das variantes, na vigilância genômica, e que sim, que as nossas plataformas sejam capazes de, eventualmente, não é o caso até o momento, mas se for necessário, fazer, então, adaptações nas nossas vacinas para que elas incorporem essas mutações, né, e permitindo, então, que as vacinas sejam efetivas para essas novas populações. Mas nós não estamos ainda nesse momento, nós estamos ainda acompanhando e fazendo uma vigilância muito forte sobre isso. Ok, obrigado. Michele, por favor. É, na verdade, eu gostaria de dialogar rapidamente, fazer o comentário da fala do deputado Fausto, porque, assim, da importância da China ser um grande parceiro internacional, a gente viu hoje essa polarização muito forte em relação à vacina, né, então, como o senhor bem falou aqui, mas aí também me veio também outra polarização, porque eu acho que o tema é vacina, mas eu acho que isso também é importante a gente também ressaltar que hoje tem, né, essa guerra com a tecnologia 5G, que a China domina, né, e como que isso também, e não só isso, eu sempre, eu venho sempre também comentando, né, parece que só hoje se importaram com a China na questão da vacina, né, e tudo é, se for olhar lá, é made in China, né, então é tudo fabricado pela China, porque hoje ela é, né, é um dos grandes, é, ainda a briga aí com os Estados Unidos para ser uma grande, né, o país mais econômico, né, principalmente mais industrialização e tecnologia. Gostaria de saber também que se o senhor aí nessa frente também, né, claro que hoje é o tema muito da vacina, mas também tratam dessas questões também de uma forma geral, e que isso também é importante para a gente, que a gente também é, é, continuar essa relação com a China, que a gente também avance, né, em outras áreas aqui, como a gente já tem debatido, é, ao longo de hoje. Eu queria agradecer a todas as perguntas, e primeiro, vou começar respondendo de trás para frente. A nossa presidente, né, que fez uma colocação estratégica, essa é a minha briga, Michele, eu não sou comunista, eu venho de família um voo que é agropecuarista, outro era mecânico de trator, né, isso é um cara pragmático, eu acho que em política internacional, em ciência, não tem ideologia, primeira coisa, cada um pode ser a tua aqui, pouco me importa se você é de esquerda, eu sou de direita, cada um, nós temos que respeitar, vivemos na democracia, mas em questão de tecnologia, em questão de negociações pontuais, como é o caso do agronegócio, como é a questão do 5G, como é outras questões tal, pontuais, nós temos que ter que ser importante para o nosso país, isso sim é ser soberano, isso sim é ser estratégico, ter uma estratégia, seja na ciência, seja no agronegócio, seja na infraestrutura, seja em parcerias de fundo de investimento. O que aconteceu com o nosso país, é uma coisa simples, quem discorda pontualmente, eu voto 100% com o governo Bolsonaro, sou um cara reformista, mas eu não sou obrigado a concordar com as loucuras ou lá vistas, loucuras essas, que de certa forma aprenta tanta desinformação através de fake news, que eu tenho certeza que como aconteceu comigo, aconteceu com você, não é isso ou não? É importante, seria importante desmascarar essas pessoas, que até então, quando falavam que a vacina era chinesa, se falar que o IFE é chinês da Fiocruz, é capaz que eles não vão falar, porque é deles, entendeu? Então são irresponsáveis, esses filhos do Bolsonaro são irresponsáveis, esse Olavo de Carvalho ajudou a matar pessoas, esse ministro das relações exteriores devia estar preso pelo prejuízo que causou para a nação brasileira. E me desculpe, o Brasil atrasou sim, não adianta falar, é graças a vocês, graças a tudo, nós conseguimos rápido tentar equilibrar, mas quando a gente vê a China que teve uma pandemia com 1,4 bilhão de habitantes, tem 156 números de mortos, o Brasil está em 16º, com 200 milhões, essa coisa nós temos que fazer, por quê? Porque não foi levada a sério, porque não foi levada a sério a ciência, não foi levada a sério o cientista, não é levada a sério, e que sirva de exemplo para que possamos, como passar a pandemia, manter o Instituto de Manguinhos, de vocês, tudo vivo, que possamos fazer, dar autonomia para vocês, fazer parceria, tecnologia, transferência de tecnologia. O Brasil tem pessoas competentes, se der a farinha do pão, nós fazemos um pão melhor, eu tenho certeza disso. Agora, para isso, precisamos da relação diplomática afinada, precisamos do Ministro da Saúde, sem interferência, precisamos da liberdade, o cientista para vocês, e tantos outros aí, de certa forma, que têm experiência, estudaram para isso, manter viva essa esperança. Para mim, pouco importa se vai chegar uma vacina americana, ou russa, ou da Índia, eu vou tomar, eu sou brasileiro, eu não sou chinês, não, é que o Congresso Nacional, lá atrás, me deu a responsabilidade de ser presidente da Comissão da Agricultura, Brasil e China dos BRICS, virei inimigo número um, e eu avisando, está errado, não é isso, e a pandemia veio para alertar isso, qual a lição que nós levamos da China? A China não vacinou tanta gente, não vai levar a sério, enquanto isso, nós ficamos falando que o vírus é chinês, finês, chinês, nós dependemos da China, no agronegócio, insumo, tudo, lógico que alguma questão, ela vai comprar terra, aí nós vamos virar empregada, vamos brecar, quando uma negociação pontual, foi importante com os americanos, eu sou fã de americanos, você nunca vai ver eu falar fã de americanos, pelo contrário, eu briguei com os filhos do Bolsonaro, quando interferiu na maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, que é o Biden, ganhou a eleição, seja de esquerda, direito ou centro, tem que respeitar o voto, nós somos democracia, se a China é comunista, é problema dela, cada um toma o remédio que ela quer, vamos cuidar da gente, pontualmente, o que é importante, essa guerra entre Estados Unidos e China, vai ter sempre, é para ver quem vai ser o primeiro, se nós podemos jogar o zap, o sete copas, tem um jogo que chama truco, para quem que não vai correr risco, de jogar errado, e jogamos errado, duas vezes, quando entrou na Dutrana, interferiu na democracia, e quando ficou chutando a China, e mais, a China está sendo muito parceira, que poderia retalhar o Brasil, sim, mas não retalhou, porque é dependente do agronegócio, não tem nada contra o Brasil, quando os esforços foram feitos, é um ataque, dois, três, agora precisou entrar o Congresso Nacional, e nós somos chamados de comunistas, e nós somos reformistas, e eu, particularmente, não tenho aqui, nenhum medo de falar, sou de centro-direita, eu sou de centro-direita, agora, o que nós não podemos fazer, é deixar, a ideologia, querer superar a ciência, isso é mais ou menos o seguinte, doutor, a senhora, eu chegar com um problema, a senhora é uma cientista, presidente da grande associação, eu falo assim, é negro, eu não quero, é um racismo isso, isso é racismo, e burrice, tem que ser, tem que ser, combatido, agora, não me venha falar, o Brasil reagiu rápido, reagiu, mas muitas mortes que tiveram, foram que nós não tinha estrutura, para internar as pessoas, que nós mandamos as pessoas para a rua, sem máscara, agora, isso é passar na hora de achar o culpado, vamos achar a solução, vamos construir pontes, vamos procurar manter uma boa relação, com todos os países estratégicos, é importante, paciência é, erramos quando a Índia pediu quebra de patente, para produzir a coisa, nós votamos contra, por interferência de outro país, vamos construir, consultar os cientistas, o que você acha que é melhor para o nosso país, vamos consultar Fiocruz, vamos consultar Budantan, vamos consultar laboratórios públicos e privados, qual que é o país melhor para nós trabalhar, então, nós vamos aqui, não podemos contar com vocês, Estados Unidos, nós vamos contar com a China, China, não dá também, você está querendo avançar muito, eu acho que esse é o nosso papel. Deputado Fausto, disse Marcos Krieger, pegando a palavra justamente do deputado, construção, porque a gente percebe que a gente constrói afinidades, inclusive no Congresso, independente de questões ideológicas, em cima de soluções que fazem avançar o país, e fazem chegar ao cidadão, aquilo que a gente acha que, o cidadão tem direito, e que também corresponde à capacidade que o Brasil tem, que a sua inteligência, a sua ciência tem. Há a possibilidade de se mobilizar forças, para, por exemplo, o Brasil voltar a produzir IFA, no volume necessário, para termos autonomia, que seja considerado investimento estratégico, me parece que a população, hoje, é sensível a isso, porque tinha alguns termos que eram tabus, ah, não, isso aqui dá para comprar mais barato do outro país, não vou fabricar aqui, mas a gente chega à conclusão que existem algumas áreas, existem alguns insumos que realmente são fundamentais. No passado, o Brasil hoje, ele é praticamente autossustentável em alimento, uma área que é sua, não é, deputado? Mas por quê? Porque houve, 40 anos atrás, o início de uma política, que foi uma política para tornar, com a Embrapa e tal, que para tornar o Brasil com conhecimento suficiente. Mas tem investimento de bilhões na Embrapa, porque a bancada do agronegócio está em cima, pedindo investimento, e foi uma sequência de crescimento, só uma referência mundial. Então, exato, é uma das políticas públicas mais bem-sucedidas do mundo e da história do Brasil, é a questão da produção de alimentos, que tem todo um ecossistema de tecnologia, de treinamento, que envolve governo, Estado, bancos públicos e empreendedores. Então, é um caso de soma, de ganha-ganha, setor público e setor privado. Agora, será que, desse momento, na questão da, por exemplo, ponte partida na área de saúde, será que a questão da produção da IFA no Brasil pode reunir essas forças todas? É o que eu pergunto para o Marcos Krieger e pergunto para o deputado, se, de repente, é um momento de já se falar nisso ou é inoportuno, se é algo tangível ou não. Primeiro, agora, revezando a palavra, o Marcos Krieger. Ok, eu vou tentar fazer uma mistura entre essas perguntas e complementar também a dos nossos convidados. O Carlos Gadelha colocou uma questão muito importante, quais os exemplos que a gente tem que trazer da China? Eu acho que lá eles fizeram um plano de médio prazo, investiram em educação, educação básica, investiram em ciência muito e com isso agora estão colhendo os resultados. Eles têm uma capacidade de sobreviver no mundo que é o mundo tecnológico e que hoje é levado pela inovação, principalmente a inovação científica e tecnológica. E aí, eu aproveito para entrar no segundo ponto que a gente estava conversando, até citando o exemplo da Embrapa. Quando o Brasil investiu nas suas instituições de pesquisa, a Embrapa é um caso, o agronegócio do Brasil é uma potência e muito se deve aos ganhos tecnológicos que a Embrapa trouxe, o caso da Embraer, com os investimentos que foram feitos no ITA, o caso da Petrobras, com os investimentos que foram feitos em algumas universidades, como, por exemplo, a COP do Rio de Janeiro, e no próprio caso da saúde, os investimentos que foram feitos na Fiocruz, eles trouxeram retorno muito grande para a sociedade. Então, nós temos que discutir, realmente, a importância desses investimentos em educação, desde a educação básica até os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Se não, nós vamos continuar ainda dependentes. E nós temos exemplos claros de que, quando fazemos esses investimentos, os benefícios para a sociedade brasileira são gigantescos, muito maiores do que os recursos que ali foram alocados. Além disso, também vou aproveitar para dar uma breve resposta ao questionamento do Pedro Barbosa, porque eu acho que o que a gente está vivenciando agora, independente da gestão da pandemia, que não é só vacina, eu acho que o Brasil não usou as ferramentas mais simples de testagem, de isolamento, de uso de máscara, realmente nós não conseguimos transferir para a sociedade a maneira correta de fazer o enfrentamento da pandemia por uma briga de narrativas, que infelizmente levou o país a uma situação que nós estamos vivenciando. Mas, em relação às vacinas, nós estamos vendo uma revolução de vacinas que foram desenvolvidas de uma maneira muito rápida e vacinas que estão se mostrando melhores do que as vacinas das vacinas com as tecnologias tradicionais. E no caso da Fiocruz, a nossa vacina é uma vacina de terceira geração, então nós temos a certeza que nós poderemos usar essas tecnologias para os novos desafios, né? Nós vamos ter, nós estamos enfrentando a sexta pandemia em 20 anos, é o terceiro coronavírus. Nós tivemos ebola, nós tivemos zika, nós tivemos H1N1, e é muito importante que a gente tenha o domínio de uma plataforma de resposta rápida, que permita o desenvolvimento de vacinas em menos de um ano, quando normalmente fazíamos isso em 10 anos. E além disso, é importante também, e essa é uma bandeira da Fiocruz, que a gente utilize as novas tecnologias para os novos desafios, mas também para os velhos problemas. Nós podemos usar essas tecnologias agora para enfrentar os desafios, por exemplo, das doenças infectocontagiosas, das doenças negligenciadas, que ainda são problemas de saúde pública no Brasil e em boa parte do mundo. Então, acho que a gente tem que fazer, levar dessa situação tão dramática uma briga, uma briga para o investimento contínuo em ciência, tecnologia e inovação e o legado, que é importante nós garantirmos a produção estratégica no país e em algumas áreas, principalmente nas áreas que estão envolvidos com esses produtos estratégicos, como é o caso da saúde. Deputado Fausto, o senhor acha também que com investimento, assim que nem aconteceu, para o deputado, assim que nem deputado, aconteceu na área de produção de alimentos, que levou o Brasil a ser uma potência. É possível a gente tentar fazer, como se fala, uma limonada desse limão, ter um investimento contínuo em saúde pública do ponto de vista científico, de estrutura, de recursos humanos e começando com essa questão de voltar a produzir o maior volume possível de infla no Brasil? Olha, eu acredito nisso. O Brasil é um país querido, tem inimizade, é um país querido por todos, né? O que nós precisamos ter é uma diplomacia mais ativa em interesses pontuais do país, Interesse estratégico do país, né? Nós sabemos que dificilmente vai ter guerra, né? Mas outras pandemias virão. Nós temos que tentar rápido, de certa forma que isso sirva de referência, né? Para que possamos, de certa forma, estar preparados, né? Hoje nós temos aí o Cruz, o Butantan, que teve um grande investimento e está fazendo vacina, né? Para que possamos, de certa forma, ter aí institutos e laboratórios preparados para combater outras pandemias, mutações de vírus, né? Que possam, dia da manhã, também ser como a Índia, a China, né? Porque se a gente tem uma evolução, troca de tecnologia, vai passando, daí sai mais ou menos um padeiro antigo e sim um padeiro novo, E talvez um padeiro novo fique melhor com o antigo, né? E o brasileiro, com todo o respeito que eu tenho, nós somos artista, né? Nós, do limão, fazemos uma limonada, né? O que precisa ter é sequência nessa política pública, né? De pontos estratégicos nesse sentido. e eu estou muito esperançoso com isso, né? A minha briga realmente é essa, dessa transferência de tecnologia, né? Nesse sentido, mas, de certa forma, manter esses canais diplomáticos e essa troca, né? De laboratórios supervisionados aí pelo governo, pelas embaixadas, né? Essas, vamos dizer, esses convênios, né? De troca de informação. Eu gostei muito da palavra da nossa Michelle quando ela falou dos BRICS, né? Foi a primeira ideia que eu tive, né? É uma plataforma que eu estou esquecida ter na África, que é um continente que precisa de ajuda, com certeza, né? Aqui nós, América Latina, que é tão... E tem um país como a Índia, China e tal, e nada impede dos Estados Unidos, gente, é isso que eu falo, né? Porque eu estou fazendo uma frente que eu não... que eu vou ver o interesse pontual, né? Só respondendo, viu, Michelle? A questão do 5G é o seguinte, o americano não tem a tecnologia, precisa de um ano para chegar. Então ele tenta plantar uma coisa para queimar a China. Aí tem aquela questão, até eu fiquei encarnado, rapaz, o povo vai espionar nós mesmo, eu que convoquei o GSI e ele sai da defesa. Aí é tanto fake news, é tanta coisa que no final as próprias teles do Brasil vão dizer, ó, se não tiver a 5G, nós não entram. Então nós temos que parar de ser manipulados por outros países. O americano tem que respeitar nós. O americano não manda aqui, chinês não manda aqui, o indiano não manda, ninguém manda, quem manda é nós, nós somos brasileiros. E nós temos que defender pontualmente parcerias estratégicas que sejam importantes para o nosso país. E muito obrigado, queria agradecer enormemente. E mais uma vez, viu, ao Paulo, à Michelle, ao meu amigo Sérgio, que já se tornou amigo, né, Sérgio? nesse sentido, a todos aqui, diziam o seguinte, contem comigo, né, sou um deputado só no meio de 513, mas eu aprendi uma coisa, eu sou um francotirador e sou bom de briga. Deputado, eu comprei uma briga muito grande agora, para pensar o seguinte, em caso de saúde, ciência, interesse do país, vamos brigar, quer sair no soco, vamos xingar na televisão, vamos, mas é questão de vida, saúde, questão estratégica, militar, do país, não tem ideologia, nós temos que ver o que é importante para o nosso país. Então, muito obrigado. Pois não. Deputado, posso, posso, Leré? Um segundinho? Pode, claro. Deputado Fausto, eu até fiquei reticente, se eu participava hoje ou não do programa, eu perdi um compadre, um amigo, muito queneiro. Eu perdi um amigo também. Boa tarde, agora de convite, então, está sendo difícil, mas eu mantive aqui a participação, até porque eu também tenho uma prerrogativa e uma responsabilidade de nessa, agradecer o CRIB, mais uma vez, mas nesse painel, a tarde toda, não sei se no início o senhor ouviu, eu participei hoje reuniões de fóruns ampliados, de entidades nacionais de serviço público, de carreira típica de Estado, e também com a liderança do Congresso Nacional. Nós temos em curso a PEC 32, que propõe uma reforma administrativa, e que é um tema muito polêmico e que afeta aí o futuro do serviço público. E nós saímos dessa reunião com a posição de que não é o momento de votar essa PEC no Congresso Nacional nesse período de pandemia, que é importante postergar esse debate, ampliar esse debate com a sociedade para mais à frente. É assim que a gente sair dessa situação tão trágica que a gente vive em nosso país. E favorecer o debate com a sociedade, o campo democrático, como o Rádio Sousa se colocou. Então, eu queria ouvir um pouco com o senhor também sobre essa questão do posicionamento em relação à PEC 32, a proposta de reforma administrativa em fruto. Deputado Paulo, eu queria só... Eu que... Só um minutinho. Como o senhor sabe, eu transito em várias carreiras públicas, e gostaria de traduzir um pouquinho, traduzir não, porque não precisa, mas completar o que o Paulo Garrido falou, que a preocupação, partindo do princípio dessa nossa... nosso conteúdo de hoje, é que há setores que o Estado, ele merece ser de políticas públicas de ponta. Na mesma maneira que a gente teve Embrapa, que bem... E setores da área agrícola, agro, que levaram a esse desenvolvimento. Há áreas do Estado que as carreiras públicas têm certa preocupação, porque há uma redução... Vou lhe falar uma que eu convivo um pouquinho, que também é ciência e tecnologia, o INPE, por exemplo, o Polo Tecnológico e Científico de São José dos Campos, aeronáutico, que chegou a ter já 5 mil servidores, a maior parte de pesquisadores hoje tem 1.200. E assim, várias outras áreas também, em que se vê que, digamos assim, deixa de ser competitivo como devia a inteligência que sai de dentro do Estado como formuladora. E essa é uma preocupação muito grande das carreiras públicas, ao mesmo tempo que o cidadão está cada vez mais demandando que chegue na ponta do serviço público, que acredito eu que é uma preocupação do parlamentar. Mas, ao mesmo tempo, os quadros não têm sido repostos. Então, essa é a questão que, de alguma maneira, acho que o Paulo também está colocando, que tem vários aspectos da reforma administrativa, mas tem um que preocupa que é essa questão de chegar ao serviço na ponta do cidadão e o Brasil realmente poder ser um bom campeão de políticas públicas em áreas que têm condições de ser competitivos. Mas, será que a reforma administrativa, não que... Só, desculpe, me alongando um pouquinho, porque reformismo devemos ser sempre reformadores na busca da eficiência, das melhorias, né? De buscar mais entrega ao cidadão, afinal, é para isso que o Estado é feito. agora, até que ponto a reforma administrativa se preocupa com essa competitividade do serviço público, de fato? Bom, primeiro, é a primeira vez que eu estou me sentindo agora como eleitor, vocês são deputados. Infelizmente, eu vou falar de coração, tá, pessoal? Desculpa a minha linguagem franca, objetiva, me perdoa também se vocês não concordarem e podemos aprofundar depois o nosso o meu amigo aí, Sérgio, pode passar o zap, isso é um cara que eu sei voltar atrás também, tá? Não é feio voltar atrás, né? Às vezes a gente tem que saber aprender, eu já voltei atrás várias vezes. Eu acho que a reforma administrativa, ela tem que ser enfrentada, assim, tá? Infelizmente, existe funcionário bom e funcionário ruim, né? Só que a questão, ela, ela sobrecarregou tanto a máquina, né? E o nosso ministro Paulo Guedes, que fala bonito, pra caramba, e a pandemia acabou salvando ele, porque quando esse cara, quando deu a pandemia, o dólar já tava assim, eu nunca vi um plano econômico, quer dizer, o problema é que as áreas do governo não se falam, não é isso? Eu acho que toda reforma que você vai fazer, seja ela administrativa, enfim, tal, primeiro, olha só, nós começamos tudo errado, quando você vai na reforma administrativa, é porque precisa economizar, não é isso? ou não? O Estado tá falando, tá dando alguma sinalização. A reforma trabalhista foi pra destravar alguma coisa. A primeira reforma que deveria ser feita nesse país é a tributária, não é isso? Todo mundo só nega, ninguém paga tudo que recebe e tal, tal, sabe, não é melhor fazer um estudo de travar melhor pro Estado arrecadar melhor, e aí sim, fazer outras reformas, tem que ser enfrentada. Mas as reformas, quando ela é feita de maneira generalizada, eu sempre gostei, eu levo muito livro de estratégia, ela tem que olhar pontos estratégicos, né? O Brasil, com certeza, é um país que eu torço pra nunca entrar em guerra, mas eu sou um cara que eu sou um amante, um país forte, é um país que tem tecnologia, tecnologia, é a primeira coisa que eu tenho que falar, uma força armada forte, forças armadas, bem armada, é isso, e um povo unido. Nessa questão, eu acho que nesse momento, agora, não tem clima pra se aprovar essa reforma administrativa. O que o senhor Guedes tem que tentar fazer era algum plano econômico lá atrás, e quando manda, manda diminuir proposta de arrecadação de banqueiro. Agora, pro outro lado também, não é menos verdade, né? É que a PEC da Bengala, entendeu? O problema nas prefeituras, o negro não aposenta, não vai trabalhar, não tem como mandar embora. Aqui, pessoal, não tô falando mal de vocês, não. É igual eu, deputado. Você percebeu, eu escuto, vagabundo, não trabalha. Tem muito vagabundo, sim, onde eu tô. Mas eu trabalho é 18, 20 horas por dia. Entendeu? Tem um amigo meu que eu não quero saber, o pai é rico, enfim, chega na época da eleição, são os empresários que ajudam, infelizmente, é generalizado. Deveria ter algumas travas, né? De questão de pontuação, de produção, nesse sentido. Até concordo, porque o cara presta concurso, alguns presta concurso, se matam. Eu tenho certeza que muitos de vocês, da Fiocruz e tal, tem isso aí como a casa de vocês, a vida de vocês. Eu sou assim também. Quando eu virei deputado, eu queria trabalhar, achei que eu ia mudar o mundo e continuo achando. Quem é um cara em santo consciência, que não tem família tradicional, é pobre, e sai no embate com o cara ideológico do Cidro Bolsonaro pra defender e na parceria internacional não tem que ter ideologia. O que eu tô vendo? O meus primos que plantam tomate, batata, outro da soja, outro que tem um frigorifinho que tá exportando pra China, pra Índia. Gente, vocês tão loucos. Isso aí gera emprego, gera imposto, né? Mas eu queria dizer pra você uma coisa. Paulo, né? Paulo, né? Eu vou ajudar vocês. Porque não que eu não ache que tem que ser debatido esse assunto. Você vem sincero pra você não me xingar depois do Política 7-1. Mas eu acho que o momento agora tá todo mundo sofrendo. E nós temos que, de certa forma, esse debate tem que ser um debate muito amplo. Tem que discutir online com pandemia, não tá lá, não poder fazer uma videoconferência, olhar casa a casa. De certa forma, esfria o debate, né? Faz a gente, às vezes, tomar uma decisão errada. Tá bom? Então, eu vou tentar, como é que diz no jogo, vou tentar levar pra prorrogação. Vou tentar empurrar isso aí pra gente sentar mais pra frente. Mas eu prometo, depois eu ouvi vocês, ouvi todo mundo aí, com certeza, pra começar de alguns pontos, vocês podem contar comigo. mas é uma reforma que vai ter que ser implementada mais cedo ou mais tarde. Ok, deputado, Renato, muito obrigado. Eu sei que o senhor tem outro compromisso aqui, a gente tava justo no horário, né? A assessoria que ele tá me lembrando. Mas já vamos liberar, então. Le agradeço demais. Vou considerar, se o senhor quiser mais um minutinho de despedida, fique à vontade. Ó, queria agradecer a todos aqui, viu? A nossa presidente aí, né? O Marcos, o Paulo, você, né? Tô olhando você aqui, rapaz, tá parceiro José Serra, de longe aqui, né? Meu grande amigo, o Sérgio, tá? Dizer que eu prefiro, às vezes, falar desse jeito mesmo, mas falar com o coração. Eu sou meio teimoso. Eu só coloco, se eu tiver errado em me dobrar, eu volto atrás, peço até desculpa, porque às vezes perde a cabeça, às vezes eu peço desculpa, com o cara de coração bom. Mas se tiver que peitar, e eu tiver convencido, eu não tenho medo de PT, de Bolsonaro, de nada. Eu vou defender sempre a razão e, nesse caso, vou defender a ciência. E eu queria dizer, obrigado, Fiocruz, esperem em breve, com certeza, eu poder fazer uma homenagem a todos vocês, como um grande herói da nação. Obrigado. Obrigado, deputado Fausto Pinar, pela participação, pelo privilégio de ter a sua presença aqui na live. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E agora, vou pedir também uma palavra final do Marcos Krieger. Marcos, muito obrigado também por ter aceito o convite. Espero que tenha sido construtiva a participação, a sua sempre objetiva, a prestação de serviços, o seu foco, a prestação de serviços, de informação, de nos dar entendimento e nos alinhar, sempre é uma beleza. Eu saio, assim, renovado, com o reset novo para entender a dinâmica, porque hoje tem que entender a dinâmica. Muito obrigado pela presença, Marcos. Obrigado, Sérgio. Parabéns às FOC por esse debate. Nós, na presidência, estamos tentando, com o auxílio de todos os nossos servidores, manter a tradição dessa casa, que tem 120 anos de história. Eu costumo brincar nas minhas palestras, principalmente fora do Brasil, 120 anos no Brasil, mais ou menos uns 500 anos na Europa, porque a gente passa aqui por tantas situações. Esses últimos anos são uma prova muito clara das inúmeras e sequenciais dificuldades que nós enfrentamos e, mesmo assim, nós conseguimos levar para a sociedade brasileira a ciência e o conhecimento científico em benefício da saúde pública. Eu acho que esse é o nosso lema e estamos aí, mesmo frente a todas essas dificuldades que foram mencionadas, buscando, com o auxílio dos nossos trabalhadores, realizar essa missão, que é a nossa missão institucional. Muito obrigado aí, contem comigo, sempre que for necessário, é o maior prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas das informações aí associadas com, principalmente, a minha área de atuação na área de inovação e produção. tem que ligar meu microfone, senão fica difícil. Muito obrigado, muito obrigado, Marcos, aí pela participação, agora pela ordem, também o primeiro vice-presidente, depois a palavra final do encerramento da presidente das FOC. Então, Paulo Garrido, por favor. agradecer aí a participação do vice-presidente do Krieger, muito importante, também a, sempre está disponível, a disposição, a interação para convidar para esses painéis, então é importante esse relacionamento, essa interlocução, ao deputado Fausto Pinato, acho que é importante o posicionamento em relação a defender o adiamento da decisão das PECs, PECs é um instrumento que deve ser muito valorizado, e tem que ter o espaço para o debate, para o contraditório, para discutir aquilo que muitos entendem como reforma, que pode ser, e que outros, uma grande parte também, entendem que o conteúdo desses projetos serão, nocivos ao serviço público de qualidade, a apreciação do serviço público à população, é importante a defesa desse adiamento, e a gente acha importante isso do público, em relação ao painel mais foco, na semana que vem já está organizado, dia 6 de abril, terça-feira, 19 horas, nós estamos aí, estaremos na semana do Dia Mundial da Saúde, no dia 7 é Dia Mundial da Saúde, então é alusivo ao Dia Mundial da Saúde, e nós estaremos lançando um almanac da saúde, parceria das FOC, com o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS, uma demanda da Comissão Intersetorial de Saúde dos Trabalhadores do Conselho Nacional de Saúde, uma almanac que teve como coordenação organização, organizadores, o professor Fadel, o diretor das FOC, da Fiocruz, Carlos Fidelis Ponte, e que eu também participei dessa organização, estaremos lançando aqui com o professor Fadel presente, o professor Heleno Corrê, da UNB, da UNICAMP também, no debate, a presidente do SEBS, Lúcia Sou, além da Michelle, além da ESFOC, e a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, doutora Maria Helena Machado, que hoje fez uma apresentação muito interessante, eu também participei, a ESFOC participou, na Comissão Intersetorial de Relações de Trabalho, de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, que é uma pesquisa da Fiocruz, uma pesquisa sobre as condições de trabalhadores e trabalhadoras no contexto da pandemia. Então, na próxima terça-feira, às 19h, temos encontro marcado. Muito obrigado a todos e todas. Boa noite. Sem som. Ok, agora uma palavra no encerramento da presidente da ESFOC, a Michelle Alves, por favor, Michelle. Gostaria de agradecer ao Sérgio que está mediando esse importante debate. Agradecer ao Marcos Krieger que trouxe elementos aqui para a gente fundamentais para entender todo esse processo, desde a chegada do IFA, a formulação e a produção e até a liberação. Tudo bem que foi, a gente sabe que há do tempo, mas foi um resumo muito importante porque às vezes as pessoas não conseguem entender que de fato existe um processo, não é só chegar ao IFA e chegar a envasar, mas foi importante trazer esse elemento aqui porque a Fiocruz, por mais que ainda não tenha transferência tecnológica, ela não só faz o envase da vacina, ela faz todo um processo de formulação e esse tem um tempo aí que é necessário, que exija a ciência e tem que também ter esse controle de qualidade muito bem abordado aqui pelo Marcos Krieger. E também agradecer ao deputado federal Fausto Pinato por defender a ciência, a saúde, entender a importância das relações diplomáticas, das nossas parcerias também com os países que formam também o BRICS e nessa pergunta aí que o Paulinho fez sobre a PEC 32, foi importante também essa questão do adiamento, mas também gostaríamos de deixar bem claro aqui que a Esfoque também está aberta ao diálogo, de mostrar para vocês também um outro olhar também, diferente do que você tem do serviço público, por exemplo, você falou da questão que não tem avaliação, aqui nós da Fiocruz, não só da Fiocruz, mas os servidores públicos federais têm sim avaliação de desempenho individual que é anual, então a gente tem também essa avaliação de desempenho e isso tudo é vinculado, o nosso desempenho e ao nosso compromisso institucional e a missão que nós temos em servir o país, então mais um debate de suma importância, a gente segue aí na luta, na resistência, pela saúde pública, pelo SUS, pela ciência e viva a Fiocruz, parabéns a Fiocruz, que agora conseguiu de fato estar fazendo essa produção nossa aqui e futuramente 100% nacional com a produção do IFA na nossa instituição. Boa noite a todos e todas e todos, mais uma vez, prestigiaram aqui o nosso painel da Esfoque. E agradecemos também a colaboração para gravar do Carlos Gadelha, do Paulo Bouss e do Pedro Barbosa, que nos prestigiaram aqui, é uma dinâmica que a gente pretende implementar, esperamos que tenham gostado e sempre vamos, então, pedir colaboração também para aquecer o debate, enriquecer, dar outro viés, outra direção. A partir de mais um, dois dias, estaremos já divulgando a nossa agenda da próxima semana e contamos com a sua audiência a repercussão também e o convite a outros colegas e outros servidores e cidadãos para acompanharem aqui a nossa transmissão. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima terça-feira. Tchau.